Hoje Todo passado E a mocidade Vindo na parede Me dizer Para eu sofrer Amor A vida Quando calma Um tempo Dentro da alma A velha história de amor Que no tempo ficou Garçom, põe a cerveja Sobre a ame Bada-lhe um toque de novo Que beleza Essa noite Vai ser minha, mas não sabe Para eu sonhar A luz do cabaré Não se pode E o lago Lago em troca Também chegou Ao rio Parece me dizer Que a noite Mereceu Que é hora de lembrar E de chorar Lago em troca Veja É lago em troca De shall Mas não sabe Caça, põe a cerveja Sobre a mesa Para de um toque de corpo Essa noite vai sempre vai dançar para eu sonhar A luz do cavaleiro já se abatou em mim E o tango na vitrola já fez chegar ao fim Parece que me visei e a noite me desceu E na hora de lembrar e de chorar A luz do cavaleiro já se abatou em mim E na hora de lembrar e de chorar 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 Obrigado.